Nos arquivos da NTV temos imagens e entrevistas exclusivas feitas com o cantor João Carreiro quando esteve pela região. Em 2011, passou pelo rodeio de Santo Antônio do Jardim. Naquela época fazia dupla com Capataz. Os músicos estavam fazendo sucesso por todo o Brasil. Graças a Deus a gente tem trabalhado bastante. A gente não é ninguém para poder dar conselho para os outros, mas eu acho que cada um tem que procurar o seu estilo, a sua identidade. Não acontecer igual acontece com um monte de dupla que surge, mas tentando imitar os outros artistas que estão em evidência. Eu acho que você fazer um som próprio, para a hora que tocar no rádio, tocar no som, a galera saber quem está cantando. Um ano depois, em 2012, João Carreiro foi a atração de um dos eventos mais tradicionais de Andradas, a Festa do Vinho. Nessa ocasião, lembrou que já tinha passado pela cidade em outra ocasião. Para nós é uma satisfação imensa vir aqui a Andradas, até que a gente tem uma história bastante bacana aqui de Andradas. Quando a gente veio aqui há uns anos atrás, pela primeira vez, tinha acho que umas 36 pessoas contando com segurança. E hoje a gente poder voltar aqui e ter esse público maravilhoso, nessa festa tão grandiosa, para nós é motivo de muita satisfação e orgulho. O início da jornada musical de João Carreiro aconteceu com apresentações em bares e eventos universitários. A dupla original teve fim em 2013, quando fez uma pausa na carreira para tratar de problemas de saúde. O retorno aos trabalhos artísticos aconteceria cerca de três anos depois. E nesse período esteve novamente em Andradas para animar os fãs. Tem que agradecer a todo mundo que tem ido aos shows, que tem pedido as músicas na rádio, que tem mexido nas redes sociais, esses problemas aí que eu não entendo direito não, mas eu sei que o povo comunica lá. E eu fico feliz demais da receptividade do povo comigo, assim, sabe, pela música que eu fiz, pelo trabalho que eu fiz como dupla e agora sozinho. E não foi só em shows, o contato com o andradense. Corintiano apaixonado participou pela equipe de um jogo amistoso contra Andradas. A torcida pôde ver de perto o amor que tinha pelo futebol no ano de 2012. Olha, rapaz, eu sou da dupla João Carreiro e Capataz, só que eu sou corintiano e a gente vai estar fazendo um show aqui do lado, então a galera me convidou para participar desse evento. Eu fiquei feliz demais de poder participar com todos esses meus ídolos aí que defenderam a bandeira do Timão, então poder participar numa pelada dessa aí eu fiquei bacana demais. É uma triste despedida. Nesta quarta-feira, dia 3 de janeiro, João Carreiro não resistiu a complicações de uma cirurgia no coração. Bastante querido principalmente pelos amantes do sertanejo, é um artista que foi reconhecido por seu talento e a alegria de viver.